Em comemoração ao primeiro mês de lançamento do meu novo curso, o Embaralhamento, eu, junto com a produção, a famosa produção, a produção misteriosa, decidimos fazer uma promoção legal pra vocês. Se você ainda não adquiriu esse novo curso, se você adquirir agora, durante essa semana, você ganha o módulo bônus de graça. E sem dúvida nenhuma, as melhores mágicas do curso estão nesse módulo bônus. Então aproveita essa semana agora pra adquirir o curso e ganhar esse módulo bônus de graça, porque senão depois você vai ter que pagar por ele também. Vai ter que pagar duas coisas. E eu acho que você não quer isso, né? Você quer economizar o seu dinheiro. Então adquira o curso agora, é o primeiro link aqui embaixo na descrição pra você ter acesso a esse módulo bônus de graça. De forma resumida, esse é o curso mais completo que eu já lancei. Nele eu ensino mágicas com preparo, mágicas de improviso, ensino a construir gimmicks, ensino a fazer color change, ensino técnicas, ensino muita coisa. Contando com o módulo bônus, tem um total de 50 aulas e o curso é vitalício. Então você vai pagar uma vez e vai ter ele pra sempre. Você pode assistir pelo celular, pode assistir pelo computador, pode baixar as aulas, tem certificado de conclusão de curso, tem muita coisa. Então adquire ele agora. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Eu preciso que uma carta seja escolhida, mas eu não queria escolher essa carta e também não queria que a escolha fosse feita assim. Simplesmente espalhando as cartas falando, escolha uma carta. Escolhendo o oito de ouros. Eu quero que a escolha seja realmente diferente. Uma escolha que os mágicos não costumam usar a princípio. Então eu pensei em uma maneira diferente de fazer essa escolha. Como que vai funcionar? A gente vai montar uma carta. E além do baralho, a gente também vai usar um objeto que eu comprei esses dias aí. Que é um dado invisível. Ó, de qualidade. É invisível mesmo. Eu gostei. É importado, é importado. E com esse dado aqui, a gente vai selecionar alguns números que também servirão pra selecionar algumas cartas. E selecionando três cartas, a gente vai formar uma nova. Vocês vão entender. Então, vamos ver que número que vai dar. Nossa, se esse dado aqui cai, é um rolê em contrário depois. Então eu vou jogar um pouquinho mais fraco aqui, ó. Pronto, legal. Número quatro. Vamos pegar a quarta carta do baralho. Aqui, ó. Um, dois, três. E a quarta carta eu vou deixar aqui de canto. Certo? Vamos fazer isso mais uma vez. Pegar o dado. Vou chacoalhar um pouquinho. Isso é legal. Não vai fazer diferença, mas vamos ver. Legal. Número dois. Ah, número baixo dessa vez. Só que pegar as cartas de cima o tempo todo não é legal. Não é emocionante. Não é aleatório. Vamos pegar uma carta do meio agora dessa vez. Vamos dividir o baralho aqui assim. Pode ser. E vamos pegar o número dois, né? Um, dois. Vou deixar a carta ali de canto. Certo? Mais uma vez. Pegar o dado. Chacoalha. Ah. E joga. Número seis. Número bem alto dessa vez. Pegamos a carta de cima. Pegamos aleatoriamente do meio. Vamos misturar o baralho agora. Acho justo. Porque assim a escolha vai ficar bem livre. Certo? E essa foi realmente uma embaralhada. Não foi um truffle shuffle. Número seis. Vamos pegar. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E a sexta carta vou deixar ali de canto. O dado a gente não vai usar mais. Então eu posso guardar. É importante guardar ele depois. Porque senão a gente perde. E caso você esteja perguntando onde que compra esse baralho. É na Shopee. Então você pode comprar lá. Porque sem ele você não vai conseguir fazer a mágica, né? Mas, enfim. Baralho a gente vai usar mais. Deixa ele ali de canto. A gente vai dar importância apenas agora para essas três cartas. Essa carta aqui vai nos dizer a cor da carta. Essa carta aqui vai nos dizer o naipe da carta. E essa daqui o valor. Isso vai ser um número ou uma letra. Então, vamos formar agora. As cartas foram escolhidas de forma completamente aleatória. Vamos ver a primeira. Será uma carta preta. Legal. Uma carta preta. Cartas pretas só tem do naipe de espadas e paus. Certo? Se essa daqui for uma carta do naipe de espadas. Legal. Uma carta do naipe de espadas. Se for uma carta do naipe de copas. Faz de conta que é espadas. Porque é coração, né? Espadas é um coração de ponta cabeça. Copas é um coração em pé. Então, faz de conta que copas é espadas. E se for ouros, faz de conta que é do naipe de paus. Certo? Então, copas, espadas, ouros, paus. Legal. Vamos ver. Ah, é uma carta do naipe de espadas. Então, não vai precisar disso. Uma carta preta do naipe de espadas. Agora, vamos descobrir o valor. Se vai ser um número ou uma letra. Se for um número, qual número? Se for uma letra, qual letra? Nossa, eu buguei agora. Eu olhei ali e não estava enxergando. Mas eu esqueci que está aqui na minha frente. Dois de espadas. Uma carta completamente aleatória. Usando o nosso dado invisível. O nosso dado mágico. Eu gosto de chamar ele de dado mágico. Então, uma carta foi selecionada. Diferentemente de simplesmente espalhar as cartas pedindo para o espectador selecionar uma carta. Só que eu sou mágico. E eu não contei para vocês. Mas eu já sabia que vocês iriam escolher o dois de espadas. E como que eu vou provar isso? Simples. Eu tinha uma previsão. E essa previsão estava o tempo todo dentro da caixinha. Abrindo a caixinha. Uma caixinha bem chique. Regalia by Xingling. Tem apenas uma carta dentro. Aqui, ó. Uma carta dentro. E essa carta é exatamente o dois de espadas. Essa mágica é muito fácil de ser feita. Mas antes, você precisa fazer um preparo no baralho inteiro. E esse preparo não é muito complicado. Vocês vão ver. A primeira coisa que você tem que fazer é separar as cartas por naipes. Não precisa colocar em ordem de Ais a Rei ou de Rei a Ais. Não tem uma ordem nesse sentido. Você só precisa separar todas as cartas por naipes. Então, aqui eu tenho todas as cartas de naipes de copas, espadas, ouros e paus. Depois de feito isso, você vai pensar em uma carta. Por quê? Porque a escolha do espectador, a carta formada lá no final da mágica, é um force, não é uma escolha livre. Você vai induzir com que essa carta seja construída. Então, vamos pensar em uma carta que a gente pode usar nesse force. Sei lá, vou escolher bem aleatório mesmo. Vou dividir aqui e pronto. Legal. Oito de espadas. A gente vai forçar o oito de espadas. Então, essa carta aqui que a gente vai forçar, a gente deixa o tempo todo dentro da caixinha. Então, pronto. A gente vai forçar o oito de espadas. E é baseado nessa carta aqui que a gente vai fazer o preparo no baralho. Como que vai funcionar? A primeira coisa que você vai fazer é pegar todos os outros oitos que tem no baralho. Então, vou pegar o oito de copas. Certo? Aqui, ó. Oito de copas. A gente tá com oito de espadas dentro da caixinha. Então, falta o oito de ouros. Aqui. Oito de ouros. E o oito de paus. Legal. E aí, a gente pega todos os outros oitos que tem no baralho. Certo? O preparo no baralho é baseado no naipe da carta do force. No caso aqui, é uma carta do naipe de espadas. Então, sempre o naipe da carta do force tem que ser o segundo bloco contando de baixo pra cima. Ou o terceiro bloco contando de cima pra baixo. E o bloco que eu tô falando são as cartas do baralho. Então, vai vir um naipe aleatório. Depois vai vir o naipe do force. Que no caso aqui é o naipe de espadas. Depois vai vir o naipe que é semelhante ao naipe do force. E depois, o naipe que sobrar. Lá na performance, quando eu tava virando as três cartas, lá no final da mágica, eu falo. Essa carta aqui vai nos dizer o naipe da carta formada. Porque a gente tá construindo uma carta, né? Só que, pode acontecer dessa carta aqui ser uma carta vermelha. Então, se for uma carta vermelha, se for de copas, faz de conta que é espadas. Se for ouros, faz de conta que é paus. Certo? Então, copas vai virar espadas. E ouros vai virar paus. Então, é baseado nisso daqui que a gente também vai fazer o preparo no baralho. Como eu falei, vai vir um naipe aleatório, depois vai vir o naipe do force. Depois vai vir o naipe que se assemelha ao naipe do force. E depois, o naipe que sobrar. Então, bem simples. O naipe do force é o naipe de espadas. Vou pegar todas essas cartas. O naipe que se assemelha ao naipe de espadas é o naipe de copas. Porque eu falei, se for do naipe de copas, faz de conta que é espadas. Se for do naipe de ouros, faz de conta que é paus. Então, o naipe que se assemelha ao naipe de espadas é o naipe de copas. Vou pegar todas as cartas do naipe de copas e vou colocar em cima do naipe de espadas. Sobraram agora todas as cartas do naipe de ouros e todas as cartas do naipe de paus. O que a gente vai fazer agora é simplesmente organizar por cor. Então aqui eu tenho todas as cartas da cor preta e depois vem todas as cartas da cor vermelha. O que eu vou fazer é simplesmente colocar as cartas vermelhas embaixo das cartas pretas. Então agora tá vermelho, depois vem preto, depois vermelho e agora eu coloco as outras cartas que são pretas. Então ficou separado por cor. Preto, vermelho, preto e vermelho. Pra finalizar, o preparo no baralho é só você pegar as três cartas que a gente tinha separado e deixar na terceira posição do baralho. Na terceira, na quarta e na quinta posição, né? Então você vai contar um, dois, vai pegar as três cartas e vai colocar aqui. E as outras duas cartas você coloca por cima. E esse daqui é o preparo no baralho. Vamos agora pra execução da mágica. Como que a gente força com que o espectador selecione cada uma das cartas. Na verdade a gente não força. Tudo funciona de uma forma completamente automática. Por quê? Porque na mágica eu uso um dado invisível. Que no caso é um dado imaginário. Eu fico o tempo todo brincando com esse dado. E aí, na performance, eu peço pro espectador falar o número que deu. Eu não simplesmente jogo e falo, ah, deu três. Porque senão seria muito óbvio, né? Eu pediria pro espectador falar que número que deu. Porque aí ele vai estar escolhendo os números do dado. Não será uma escolha minha. Será uma escolha dele. O que faz com que a escolha da carta seja mais aleatória ainda. Mas pensa comigo. O dado tem apenas seis lados. Certo? Vai do um ao seis. E a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar o dado. Pedir pro espectador falar o número. E pegar a carta do topo do baralho. E a gente precisa fazer com que a primeira carta selecionada seja um oito. Porque essa carta aqui vai nos dizer o valor da carta lá no final da mágica. E como vocês sabem, só tem oito. Na terceira posição, na quarta posição e na quinta posição. Na primeira posição não tem oito. Na segunda posição também não tem oito. E na sexta posição também não tem oito. Aí você fala, tá, Guilherme. Então se ela jogar o dado e falar o número um, a mágica deu errado. Não. Se ela falar o número dois, deu errado. Também não. Se ela falar o número seis, deu errado. Também não. Nenhum dos casos vai dar errado. Por quê? Porque a gente vai usar o discurso da apresentação ao nosso favor. Por exemplo, nesse caso aqui, como eu tava fazendo sozinho, eu não precisei fazer isso pra mim mesmo, né? Eu não precisei me forçar esse discurso. Mas quando você for fazer isso pra um espectador de verdade, você vai ter que fazer esse discurso aqui que eu vou falar agora. Bom, eu quero que você pegue o dado invisível, jogue na mesa e fale o número que deu. Lembrando que é o número entre um e seis. Se ela falar o número três, legal, tudo certo. Aqui ó, um, dois. E na terceira posição tem um oito. Se ela falar quatro, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro. Na quarta posição também tem um oito. Se ela falar cinco, a mesma coisa. Se ela falar o número dois, não tem um oito na segunda posição. Mas você vai fazer isso daqui, ó. Ao invés de colocar a segunda carta de lado, você vai colocar a terceira. Você vai falar, número dois, né? Um, dois. E a próxima carta você deixa de canto. Então você usa isso daqui ao seu favor. Ao invés de colocar a carta do número de lado, você vai colocar a próxima. Agora, se ela falar o número um e o número seis, você vai agir da mesma maneira. Você vai fazer a mesma coisa pros dois casos. O que? Na performance você fala, bom, agora eu quero que você pegue o dado invisível, jogue na mesa e fale um número entre um e seis. Percebeu o que eu acabei de falar? Eu pedi pra que ela falasse um número entre um e seis. E os números entre um e seis é o dois, o três, o quatro e o cinco. Então, se ela falar o número um, você fala, não, não, número entre um e seis. Se ela falar o número seis, você vai falar a mesma coisa, não, não, fale um número entre um e seis. E assim você consegue se livrar. Mas é muito difícil o espectador falar o número um ou o número seis logo de primeira, é muito difícil mesmo. Geralmente ela fala o número quatro. Então, se ela falar o número um, você fala, não, não, número entre um e seis. Se ela falar seis, você vai falar a mesma coisa, não, não, número entre um e seis. Se ela falar dois, você vai fazer um, dois. E a terceira carta você deixa de canto. E se ela falar três, você pega a terceira carta e deixa de canto. Se ela falar quatro, pega a quarta carta e deixa de canto. Se ela falar cinco, você pega a quinta carta e deixa de canto. Digamos que ela falou o número 3 dessa vez, então 1, 2, a terceira carta, deixa de canto, e essas cartas aqui que você passou, você joga lá pra base, então você vai jogar o restante do baralho por cima. E você vai fazer a mesma coisa, vai pedir pro espectador pegar o dado invisível, jogar na mesa e falar o número. E agora tanto faz o número que ela vai falar, não importa mesmo. Só que, agora a gente não vai pegar as cartas de cima do baralho, a gente vai pegar umas cartas aleatórias do meio. Só que, não é tão aleatório assim, lembra os naipes que estavam no meio do baralho? Era o naip de espadas, certo? Todas as cartas do naip de espadas estão no meio, junto com as cartas do naip de copas. Ou seja, ela pode dividir em qualquer lugar no meio do baralho, certo? Que ela vai dividir ou em uma carta do naip de espadas, ou em uma carta do naip de espadas de novo, ou em uma carta do naip de... vou levantar um pouco, cortar um pouco mais em cima aqui, ó. Ou em uma carta do naip de copas, ou seja, vai dar certo do mesmo jeito, e o espectador pode falar qualquer número também. Então, digamos que jogou o dado e falou o número 4 dessa vez. Número 5, vai. Pediria para o espectador dividir o baralho em dois montes, então não é você, mágico, que vai fazer isso. Você vai pedir para o espectador dividir o baralho no meio, né? E vai contar até a quinta carta. Ou seis. Vou fazer seis, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. E a sexta carta você deixa de canto. Agora, ao invés de você pegar essas cartas e jogar lá para baixo, você vai devolver as cartas para a mesma posição, na mesma ordem. E essa carta aqui vai nos dizer o naip da carta formada lá no final da mágica. Então, seria uma carta do naip de espadas. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que antes a gente vai misturar o baralho. Se o espectador souber fazer o Riffle Shuffle, você pode pedir até para ele fazer. Mas caso ele não saiba, é importante que você faça, porque você tem que fazer o Riffle Shuffle. Ou você não pode misturar de qualquer maneira. Você tem que misturar usando o Riffle Shuffle. Por quê? Porque, como vocês sabem, o baralho está organizado por cores. Então, aqui eu tenho cartas pretas, cartas vermelhas, cartas pretas e cartas vermelhas. A última carta agora que a gente vai selecionar vai nos dizer a cor da carta para formar uma carta, lembra? E a gente precisa forçar com que o espectador escolha uma carta preta, porque a carta que está aqui dentro é uma carta preta. Então, é importante que você misture o baralho. E misturando as cartas, fazendo o Riffle Shuffle, você vai fazer com que todas as cartas de cima do baralho, todas as 26 primeiras cartas do baralho, ou seja, a metade do baralho, sejam compostas de cartas pretas. Então, o espectador pode falar realmente qualquer número que vai ser uma carta preta e a mágica vai dar certo. E por que isso acontece? Porque, como eu falei, tem cartas pretas, vermelhas, pretas, vermelhas. Quando eu divido o baralho na metade para fazer o Riffle Shuffle, eu vou estar dividindo o baralho em cores. E quando eu entrelaçar as cartas, as cartas agora vão estar separadas em pretas e vermelhas. Aqui, ó, cartas pretas e cartas vermelhas. E aí a mágica vai dar certo de qualquer maneira, porque o espectador vai poder falar qualquer número. Então, pega o dado, pede para o espectador jogar, falar um número, digamos que ele falou dois dessa vez, conta um, e a segunda carta deixa de canto e já era. E pronto, chegando aqui, a mágica já deu certo praticamente, é só você finalizar ela. A finalização você pode fazer da maneira que você quiser. Eu simplesmente mostrei a carta que foi formada, né, se não me engano foi um dois de espadas, e eu falei que eu tinha uma previsão dentro da caixinha e mostrei que era o dois de espadas. Mas você pode fazer de uma maneira diferente. Você pode simplesmente pedir para o espectador procurar a carta no baralho, então você fala, legal, dois de espadas, vamos fazer uma mágica com dois de espadas agora. Pega ele no baralho, ela vai procurar a carta no baralho, não vai encontrar, e aí você fala, ah, verdade, eu tinha deixado uma carta separada dentro da caixinha, e aí você revela. Ou então você pode finalizar da maneira que você quiser, vai da sua criatividade, certo? Então, para finalizar a mágica é bem simples, você vai falar, bom, essa carta aqui vai nos dizer a cor da carta formada, então vamos ver aqui, uma carta preta. Essa carta aqui vai nos dizer o naipe da nossa carta, e do naipe preto só tem o naipe de espadas, e o naipe de paus, que é esse naipe aqui. Só que pode acontecer dessa carta aqui ser uma carta vermelha, por que não? Se for uma carta do naipe de copas, faz de conta que é espadas, porque os dois são corações. Se for uma carta do naipe de ouro, faz de conta que é paus, certo? Bem simples, vamos ver aqui. O naipe, ah, legal, já é uma carta do naipe de espadas, então não vai precisar fazer isso. Então é uma carta preta do naipe de espadas. E essa carta aqui vai nos dizer o valor da carta construída, então se é um número qual número, se é uma letra qual letra. Legal, um oito, então uma carta preta do naipe de espadas, valor de número oito. Então um oito de espadas. E pronto, já era dentro da caixinha, tem apenas uma carta que é exatamente o oito de espadas. E aqui você conclui a mágica. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de se inscrever aqui embaixo para me ajudar a atingir a meta de 100 mil seguidores. Ative o sininho do lado para você receber a notificação quando eu postar vídeo novo ensinando mágicas aqui para vocês. E aproveitem essa semana para adquirir o meu novo curso e ter o módulo bônus de graça. Certo? Primeiro link aqui embaixo na descrição. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui e até a próxima. E até a próxima.